Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, terceiro episódio de PS, Band, Cult, Co, Esportes, Kitesback. E é o seguinte galera, bom, eu baixei, eu consegui o emulado ou o EPSC para o celular, tá? Então eu mudei até o concreto do meu Play Store que eu faço para tocar no EPSC, tá? Ou seja, ao certo, no S-Band, Cult, Co, Esportes, Kites, Warped, eu faço no celular, tá? E o fim desse também, tá? Uau, não! E eles só acham que tem um set point que eu acorde... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos fecar novamente. É mesmo, é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?